Por que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa se eu tenho que gostar de alguém. Vem cá, rapaz, eu tô falando com você. Sim, direita, droga. Eu fiz uma pergunta. Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Lugar nenhum. Muito bem, então. Você não come todos os dias? Responde quando eu falar com você. Não come todos os dias. Como? Mulher, que enquanto estiver na minha casa, vai botar um senhor no fim da frase quando falar com você. Sim, senhor. Você come todos os dias? Sim, senhor. Você tem um teto sobre a cabeça? Sim, senhor. Tem roupas pra vestir? Sim, senhor. Por que você acha que é assim? Por sua causa. Eu sei que é por minha causa, mas por que você acha que é assim? Porque o senhor gosta de mim? Gosto de você. Eu saio de casa todas as manhãs. Eu dou o maior duro. Aguento um monte de branquelos todos os dias. Porque eu gosto de você. Você é o maior duro do que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa. Enche a barriga com a minha comida. Deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você. É meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Vamos esclarecer isso aqui e agora, antes que complique ainda mais. Eu não tenho que gostar de você. O senhor Rand não me dá dinheiro no dia do pagamento porque ele gosta de mim. Ele me dá porque ele me deve. Eu já dei tudo que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Eu e sua mãe resolvemos isso entre nós. E gostar da sua bunda suja não fazia parte do acordo. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter a absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Sim, senhor. Então sai agora da minha frente e vai lá para o A&P. E vai lá para o A&P.